Já não és a minha vida De ti não tenho ciúme Olha que a rosa querida Mesmo depois de colhida Continua a ter perfume Olha que a rosa querida Mesmo depois de colhida Continua a ter perfume Julgando que me torturas Passas contra o teu lado Eu não caminho às escuras Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passar Eu não caminho às escuras Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passado Não queiras compreender Aquilo que já sofri Só tenho a pena de ser Aquela a quem não sofrer A fez mais gostar de ti Só tenho a pena de ser Aquela a quem não sofrer A fez mais gostar de ti Já não sou rosa esquecida Que esperava a primavera Agora tenho outra vida Já não sou rosa querida Voltei a ser o que era Agora tenho outra vida Já não sou rosa querida Voltei a ser o que era